A alteração no Londrina e Esporte Clube, sai as modelos gandulas da CDI, entra as caldaretes. A expectativa ontem à tarde no VGD era com relação à chegada do técnico Urubatão. Mas este time de lindas garotas acabou roubando a cena e alguém mais entusiasmado já gritou. São as caldaretes, as gandulas do Caldarelli. São modelos contratados pelo presidente Marcelo Caldarelli para substituir as anteriores, que foram levadas pelo patrocinador antigo. Mas como de bola elas pouco entendem, o jeito foi orientar uma aula em pleno VGD para ensinar os princípios básicos do futebol. Você sabe o que é um escanteio? Sei. O que é? O escanteio é quando o jogador do mesmo time joga a bola para o fundo do seu próprio goleiro. Bata 10. Você sabe o que é um tiro de meta? Não. Não sei. Nem imagino? Nem imagino. Você sabe o que é um lateral? Eu acho que é assim, que fica de lado. Não tenho certeza. Tem muita certeza? Não tenho. E você sabe o que é um escanteio? Não tenho a mínima ideia. Você sabe o que é um tiro de meta? Não sei. Não sei, não tenho. Não tenho noção. Não sei. Não sei. Lateral você sabe o que é? Não sei. Não sabe? Não. Você sabe o que é um escanteio? O escanteio é quando a bola sai na linha de fundo. Quem joga a bola para a linha de fundo? O time adversário. Nota 10. Já a partir de amanhã, na rodada dupla no VGD, elas estarão em ação, mesmo faltando ainda um pouco de entrosamento. Mas quem está interessado em entrosamento com um time desse? L expectations. Tim Em 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri